Freixo tem propostas possíveis para melhorar a saúde. Garantir 100% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Criar a tarifa social para o consumo de água nas áreas mais pobres. Intervir no CISREG para acabar com a fila de consultas e cirurgias. Ampliar a oferta de leitos da cidade junto com os governos federal e estadual. Ampliar e melhorar as clínicas da família. Não vai mais faltar médico nem medicamento.